eita netinho é recebido bom recebido ó netinho bota na balança dá para né dá para equilibrar e para que coisa linda foi um chapéuzão não foi netinho um chapéuzão e copado olha vai vendo o meu estilo de Pernambuco eu não gostei desse foi bom também é porque tudo tudo que é dado de coração é bom demais será que ele deve de coração netinho é de coração tu acha netinho um grupo aí maravilhoso tu acha que deve de coração inocentes do sexo tu acha netinho que o povo daquele é inocente do sexo aquele negócio aquele inocente do sexo aquelas fotos aquele negócio eu vou ligar para saber como é a história desse grupo direitinho segura aquele negócio aquele negócio é lgbtqim aí roly fãs roly fãs inclusive por que tu não foi um roly fãs para tu netinho não quando disseram que eu tenho encontrado um ovo quase que eu fazia mesmo e foi netinho tiram umas quatro ovo a bolinha tá bem pequenininho pode ser um menino de 15 anos e foi netinho é bem pequenininho mais duas bolinhas aqui quase trago a bolinha tá pequenininha agora a pato vai a pato e vai deixa ver se o natinho vamos lá chegou mais um recebido aí eu fico assim pensando eu pego ou não pego ou não não tem que pegar tem que pegar né porque aí vem aí vem animo cara tem que pegar tem que trazer boa né deu aí 99,9 por cento são cidadão que gosta de mim e os que não gostam as pessoas que não gosta é é é é minoria né aí a gente tira para o menino né é tira para o menino olha chegou mais um presente para você o netinho presente é uma coisa boa de se abrir o cara fica né com ansioso né para ver o que tem dentro ó use cosmético tô ré de pele loção é loção pós-barba né é use cosmético rua da beleza florianópolis santa catarina para galo cego caixa postal 23 755 820 000 pai use cosmético deve ser uma empresa né tá vendo que as empresas começou a entrar em contato através do vídeo aí mandando as coisas boas para dar para um lado Use cosmético não consegue ver aqui quem está vendo como é bom é bom use cosmético usa cosmético meu amor obrigado a partir e do que é pastilha o que é pastilha e tem várias coisas aí Abre aqui, Netinho. Puxa aqui, Netinho. Só para tirar uma dúvida aqui. Acho que abre aí, Netinho. Olha aí. É para pintura, rapaz. É para pintar. É maquiagem, Netinho. Ele está cá... Eu usando maquiagem. Ele está com saco. Como é o nome dele? Use cosmético. Rua da Beleza, Florianópolis, Santa Catarina. Ô, Netinho, como é que a pessoa se passa para ir num correio de Florianópolis? Santa Catarina. Para enviar um kit de maquiagem para o mundo da tua qualidade, Netinho. Criado no setrão. Neto de Lampião. Não existe negócios. Usando maquiagem, pózinho. Meu avô é primo de Sivirino. Cipriano. Não existe negócios. Maquiagem. Não, Netinho. Coelhão. Está para ouvir. Filho de uma... Filho de uma... Filho de uma... Acaba desse. Isso. Agora, sobre isso aqui, eu sou... Eu sou de acordo, não. Tu não é o quê? Não. Oxe. Vai conversando, Netinho. Porque você quebrar é um presente, Netinho. Do povo, Netinho. Oxe. Acaba se passar e mandar levar... Disso aqui eu não sou de acordo, não. Sério, meu. Eu sou o quê? De acordo. De acordo o quê? Porque o cara mandou de Santa Catarina, bicho. É o cara que ele se arrumbe. Não é quando é presente bom que tu não gosta? Aí é quando é presente bom. Mas um negócio desse... Tem que ter uma maquiagemzinha de nada, Netinho. Um negócio desse, você leva para a sua mãe? Só bem botou uma maquiagemzinha. Fica maquiagemzinha e olha o teu pai lá. Tome nela. É. Vai, vai. Filaço, cara lá, pai. Os cara não gostaram de um presente bom. Eu mesmo eu gostei. O cara não gostaram de um presente bom. Eu não gostei nenhum. Eu já vi se o homem está se maquiando. O homem que pisa firme. O homem pisa no chão. Como é que pisa firme? Pisa firme. Como é que pisa firme? Pum. É o homem. Pisa firme no chão. Firme fora. E como é... Se o pessoal que ainda pisando fora da faixa... Como é o homem que pisa firme? Como é que aquele pessoal... Aqueles homens... Aqueles homens... Aqueles homens brilhosos, Netinho. Aqueles homens brilhosos. Como é, Netinho? Aqueles homens brilhosos. Aqueles homens brilhosos não é assim. É conhecido como manga larga. Aí não pode não usar maquiagem não. Maravilhosa não usa? Maravilhosa é homem... Com tendência de querer ser mulher. Feminina, né? É, agora... Maravilhosa deste tamanho. Pérola não usa? Pérola. Pérola já é mais delicada. Pérola de raíça rodada é mais delicada. Pérola é um homem, mas... É um homem mais delicado. Cabelo grande. Gosta... Homem que tira. Cabelo do sovaco. Não. Cabelo do peito. E rapa as pernas. Não é um rapa, um rapa, rapa. Isso não. Isso é higiene. Você não tira a barba. Exato. A mesma coisa é o povo. Com outras partes. Entendeu? Homem não. Olha, homem que rapa o cabelo do... É para fazer escorrer com o... Manda os últimos agradecimentos aqui. Para os escorrer com os médicos. Não é, Nedim? Os escorrer com os médicos. De Florianópolis. De Florianópolis. Uma bomba daquela que caiu em Hiroshima. No meio da tua loja. Filho de raíça. Tu na sala. Tu na sala. Pum. Para o pedaço maior que fica a formiga levar. Filho de raíça. Andar maquiagem para o homem. Homem andar maquiado rapaz. Homem que é homem. Homem que é homem. Fala grosso. Homem que é homem. É. Mamba no peito da onça rapaz. Não é. Para fazer maquiagem. Tirar a barba é normal. Ou dar que a barba é bem feita. Mas uma maquiagem e um retorque para a gente fazer uma gravação também fica show. Maquiagem aí. É. Para fazer um retorque. Uma maquiagem. Quando a gente foi fazer o vídeo lá. Tem que botar maquiagem por causa da gravação. É. Mas não é maquiagem de fazer cílio. Sobrancelha. Botar batom. Lime. Essa coisa. É só maquiagem para clarecer. Clarear a pele. Tu falou isso. Eu acho que fica legal se tu botar um cílio nesses teus olhos. Um cílio grande. Ué. Quando não tem mais o que pensar. Porque não é procurar uma pitoca para botar nunca nem.